E DTN Fox, o mapa novo já está no Comp ou na Ranked? Não. Deve estar na Ranked, não sei também. Mas é tóxico, mano. Se ele morrer, ele vai começar a xingar todo mundo, velho. Nós xinga de volta, nós xinga de volta. Nós é tóxico também. Ele é cuzão, mano. Fredão falou que o PC é lindão, mano. Show de bola, Fredão. Tamo no D junto. Mano, tem videozinho falando sobre isso, mostrando tudo, agradecendo a galera. Vocês são fãs, vocês vão pés esquerda pra direita. Pô, mas não dava a mim. Ou eu faltava. Não, não dava não. Eu tô ligado. Ah, não. O Revive ali não dava não, mano. O Revive ali era... Era foda. Olha lá, falando que eu sou o Feeder. É um buster mesmo. Obrigado pelos beats, DTN Fox. Então, cara, não tá na Ranked. Não sei se... Se a... Se a Redeford tá, cara. Eu sou casual, não lembro. Não lembro pra mim, mano. Só joga esses mapas hoje, mano. Puta que pariu. Tá caindo os mesmos mapas, cara. É, mano. Não troca. Ah, tá foda. Onde que tá? Eu tô na Disney. Ontem mesmo eu fui jogar, mano. Cai três vezes seguida a litoral e três vezes fronteira, mano. Pra você ver. Oh, e usou o mapa, velho? Que... Que encarregado. Ziri diz... Dropa defuser pra Doca. Ela vai vir plantar. Black faz papel janelão. O que o time faz? Smoke e pula tudo o banheiro e seja que Deus quiser. KKKKKKKK. Team seguindo Cal 10-10. Exatamente. Reforça aqui alguém, guys. Aqui, ó. Alguém tem reforço aí, ó. Só umzinho. Reforça aqui, ó. Reforça aqui onde eu tô. Onde é? É, Penkiller. É isso aí. Brigar pela doação mais uma vez. É isso, cara. Galera... Entraram em choque. Chutaram. Falou, caralho. Também não caí na base, não. O que eu tô fazendo da minha vida? Qual que é a cal? Caralho. Esse aí jogou o que sabe. O altzão vai tomar... Ai, meu Deus. Oi! Sai da frente que o bagulho é louco. Já viram essa camuflagem aqui? Ó. Caralho, viado. Isso aqui é Deus. Porra! Agora, trajador bonito. Mano, tem um cara com um escudinho. Tá subindo a escada de terra. Só marcar em V aqui, louco. Oh, desgraça. Oh, desgrama. Ah, meu Deus. Tá lá no... Calma, calma, calma. Desce, desce. Eu tô calmo. Eu tô calmo pra caralho. Tô super calmo. Nunca tive tão calmo na minha vida. É, aí vocês fazem muito feliz, dando a cara. Morri. Morri pra caralho. Ó, por isso que eu não... Meu Deus, time. Aí não. Porra, time. O cara passou no bombe. Na tua direita aí, ó. Boa, matei o meu. Porra, time. O cara passou andando aí. Tá na piscina já aí, ô. A Arquemago. Isso, esquerda. Já vai mirada aí. Vai mirada nesse corredor. O cara tá deitado no... Eu vi, eu vi. Tá ele, tá ele, tá aí. Os dois aí. Vai, vai, vai. Arquemago. Jesus amado. Recorre no ferveio pra esse cara, não, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá os dois... Vai por ali, vai por ali. Confia na Cal. Pega a piscina ali. Vai gravar na piscininha na tua esquerda aí, ó. Aí... Meu Deus, cara. Foi mal, foi mal. Vai cravadinho, cara. Vai cravadinho que você mata. Então, eu dou na tua direita, Razer. Era pra eu ter ido cravado, né? Você tem pist... Isso. Meu Deus do céu, cara. Os caras são muito perdidos, tadinho. Valeu, 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 valeu. Caralho, cara. A galera vai ser... Vai ser complicado. O que que eu faço? Nem sei o que que eu faço. Vou pra rasgigar, não vou. A gente vai pra planta, pra quebrar. Pegar, ó. Já pegar, ó. É a Tweet, cara. Essa aí, galera, pega rapidinho. Pega o termaitão aí, ó. Vamos dominar a PC, abrir aquela frente lá. Confia. Cadota, acredito que sim, cara. Ele é o cara que tá pegando mais a Clash. Ele é bem safo, cara, com o escudão. Ele joga pra caralho também. Também gosta da pistola, da secundária. Então, ele tá se divertindo, né? Tem uma net boa pra fazer live. É, cara. Tem que ter. Cara, a minha é 240. Dá de boa. Mano, faz 25 MB. Só é 240 só. Ah, riegua. Caralho. Faz 25 MB aqui, a internet bem 10 só. É, mano. O problema da live é mais o up, mano. É, não. Ó, dominar a PC e depois quebrar a frente lá com o termaitão. Um sucesso, mano. Vai ter pique aí, vai ter pique aí. Passou todo mundo aqui. Os caras tão ousados. Nossa, o cara caiu, mano. É ou não? Não. O termait já morreu. Já morreu. Eu já tentei pegar ele. Puta merda. Já morreu todo mundo e mais um pouco, mano. Porra, tem... Aí, foriu o... O cu do palhaço. Já mostrei que eu tô de glass. Consegue dronar aí ou val... Volte até ali, ó. Volte, rasgou. Volte, rasgou. A gente ficou sem bridge, né, mano? Foda que a gente ficou sem bridge, guys. O melhor dessa MD-10 são as suas reações vendo o seu time jogar KKKKKK de novo, velho. Não enxerga essa merda! Quebrei, quebrei, quebrei. É, joga, joga... Joga um tete aí. Ih, rapaz, bom. Volte, vão dar mar... Vem plantar, vem plantar, vem plantar, vem plantar, vem. Vem plantar, segura aí. Tô segurando pra caralho. Corredor, corredor, corredor. Na porta, na porta. Boa, Arquemago. Vamos, velho. Rumo a Tóquio, porra. Vamos rasgar, caralho. Boa, porra. Rasga os vagabundos, tudo. Cara, ô, tipo, pelo amor de Deus, tira esse silenciador da arma aí, mano. Tira esse silenciador aí. Faz isso não. Bota um corta-chamas aí. Como é? Mentira. Bota o compensador. Bota o compensador aí, ó. Bota o compensador, caralho. Silenciador aumenta o teu recorre, mano. Não vai dar, não. E tira o dano. Não bota angle grip, não. Bota fora e grip. Aquele que é um peru. Bota o peru na frente da arma. Confia. Vai melhorar teu jogo. Bota o peru aí, né, mano? Certeza? Absoluta. Ai. Esse jogo é demais, mano. O balão tá falado. Louco de refri. Jogou muito. Salvou. Vamos, velho. Jogou muito, mano. Radigou mesmo. Os caras perdem o round e não falam nada no chat. É, cruma. Mas é bom jogar assim, mano. É legal, cara. É legal que força tua... Pensamento, clutch. Eu não vou falar porque eu tô sendo carregado. Choutico tá ligando. Fantástico de ser carregado. Que? Essa conta que nem a minha. Tô com o parceiro meu aí. Que que é isso, Anonymous? Falta mais quatro pra mim, velho. Obrigado pela doação aí. Coruma, o Anonymous também doou. 53 contas. Mas não entendi. Choutico tá ligando. Não entendi, não. A minha MD dance fazer depois. Não tá fazendo a MD 10, não? Não, essa é a conta da minha. Ah. Fazendo a minha conta depois, só. Não tem mais cinco segundos left. Relaxa. Foi mal o que? É um jogo de mar, mano. Eu sou... Ó, eu falo, cara. Eu falo. A gente vem junto, abraçado com o satanás, mano. A mulher é louco demais. Acho câmera padrão de militar mesmo. Ai, trolou, ai, trolou. Onde, onde? Aqui, ó. Ele pulou aqui. Nossa, véi. Sério isso que o negócio pulou? Deu atraso de rede, viado. A hora que eu vi, já tinha pulado, já faz, tipo, uma cota. Tem boa, dá calma aí. A bomba, você tem que prender. Tinha dois na base ainda, véi. Peguei. Olha a câmera aqui de trás, aqui, ó, do... A câmera aqui de trás pra mim, ó, na piscina, ó, quem morreu. Ele não falou nada, é melhor olhar, mano. Boa. Boa, dá um doc, desenvolver. Obrigado. Tá onde, tá onde? Tá lá de fora, hein? Ele tá marcando aí, já pegou dois. Fula não, fula não, fala. Nossa, olha o pixel do cara. Tem um no corredor, no gerador aqui. Tem dois aqui atrás comigo. Corredor da morte e gerador. Peguei esse pixel aí. Boa, Valtzão. Comigo gerador, comigo gerador. Vamos lá, escurado. Errei a porra da C4. Caralho, o cara é muito rápido. Boa, boa, boa. Isso aí, guys, me carrega aí, mano. O Ken morreu. Ken? É, o Ken. Isso aí, cara, mecânica. Boa, caralho. Team play, entrosamento. Cuidado com os picos, os cara tão rasgando no pico, hein, clã? Óbvio que vai, mano. Porra. Tô estudando também, cara. Se não der certo o joguinho, né? Policial tá... Policial federal tá bom. Opa. Boa tarde, só vamos, filho. Boa noite, Pacheco. Ah! Do nada, mano. Porra, aí trollou, mano.